A Operação Centro Seguro Nós vamos contar com 170 policiais militares Haverá um reforço também da Polícia Civil Reforço de equipos do Porto de Valerias Toda essa estrutura focada para garantir a segurança, a tranquilidade Que todos que durante esse período, até 25 de janeiro Estiverem aqui no centro da cidade Ou trabalhando, ou fazendo suas compras, frequentando o centro da cidade É uma ação importante, como já foi feita em outros anos Um foco no combate aos crimes violentos contra a Milânia Nós trabalhamos o tempo inteiro examinando as estatísticas Temos uma ferramenta lançada em cima de status Em que ele dá as chamadas manchas criminais Então ele indica que em cada região da cidade Nós usamos isso aqui no centro da cidade Os locais em que há maior incidência de crimes contra o patrimônio E isso foi utilizado exatamente para a disposição Que nós temos que precisar de responsabilidade social Eu Justino Nós estamos insistendo que beleza Que nós façamos Cette sociedade Nós estamos insistendo que beleza Catal